Está na hora de renovar o visual com as novas bolsas Shansom que acabaram de chegar aqui na Shoei Mix. Prepare-se para se apaixonar pelas últimas tendências. Essas bolsas são o toque perfeito de estilo que você estava procurando. Com design moderno e acabamentos impecáveis, elas vão te deixar ainda mais confiantes e super poderosa. Se renda a nova coleção e venha garantir aqui na Shoei Mix mais próxima. Lojas em Araraquara e Baté são Carlos e Américo Brasiliense. Shoei Mix, sempre o melhor pra você! Tchau! 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 Tchau!